A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou Pedro Henrique Borges, de 26 anos, por feminicídio. Ele é o principal suspeito de ter matado a esposa Sara Nunes, de 23 anos, asfixiada. E depois, ele montou todo um cenário para fazer com que a justiça acreditasse que a mulher tinha cometido suicídio. Mas, assim que as investigações começaram, essa tese caiu por terra. Ele ficou preso, provisoriamente, por 30 dias. Porém, no último dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ele ganhou a liberdade, saiu da prisão pela porta da frente. Só que nessa segunda, dia 26, ele veio até essa casa, que fica em Aparecida de Goiânia. Aqui mora a mãe da Sara, mais os irmãos da vítima e a criança que o Pedro teve com a Sara. Uma criança, uma menina de pouco mais de 3 anos. Ele veio com a polícia, tentando levar a criança daqui. Porém, a família, que está muito indignada, não permitiu. Dizendo que veio ver ela, não foi, Gustavo? Foi. Vê ela, aí eu deixei. Ela falou assim, eu tenho direito e você tem direito. Depois, você busca ela lá. Apareceu aqui somente com a polícia aqui, querendo, porque querendo levar a criança, dizendo que tinha direito, mostrando um papel, o qual nós ficamos muito ofendidos, né? Porque a família mais prejudicada é a nossa, né? Ele não pensou em ninguém. Se ele tivesse pensado na filha, ele não teria feito isso. O Pedro, naquele dia, ele ligou para você, avisando que tinha acontecido. Como é que foi? Você lembra do dia? Lembro do dia. Eu estava fazendo um bico. Ele me ligou e me ligou falando, né, que ela tinha cometido suicídio, fato que nós nunca acreditamos.